E aí galerinha, começando mais um vídeo pra vocês aqui hoje, aquele vídeo top de curso de mecânica de bike Vamos hoje aprender a mexer com o freio V-brake, aquele freio topzera V-brake Que é o que mais de 90% das bicicletas tem aí Nesse vídeo hoje a gente vai aprender a mexer com o freio V-brake e no próximo mexer com o freio a disco Então roda a vinheta e bora pro vídeo Então galera, qual a baia de hoje vai ser essa bike aí Todo mundo sabe que tá na moda agora, molecada Com essas garupas retas, enrolar a câmara de ar aí e usar sem banco de jeito aí, né Aí essa bicicleta chegou aqui pra mim fazer um opriguei de guidom E trocar esse sistema de freio Aí então o que a gente vai fazer? Vamos trocar esse freio aqui, a gente vai aprender a mexer com essa parada aí Primeiro vamos tirar, pra tirar esse aqui é assim, a gente vai remover só esses parafusinhos aqui, ó E arrancar esse freio tudo fora, dos quatro parafusos aí Arrancar os quatro braços de freio, já vamos montar o novo aí E vamos ver como é que faz pra esse freio ficar topzera Galera, isso aqui é assim, você removeu o parafuso aqui, ó Esse parafuso em chave, ali alguns são chave 10 E você precisa de uma L10 pra tirar Removeu o parafuso aqui, ó Acho que tá meio duro pra arrancar Vai sair, não nasceu aí dentro Vamos tirar o parafuso É muito simples, galera, remover esse freio aqui Agora o segredinho, na hora de montar, tem um monte de segredinho Remover ele, ó, você puxa pra cima aqui, ó Galera, terminou, puxou pra cima, saiu Vamos pegar esse pino aqui, ó Vamos passar uma gratinha aqui, lubrificar Lubrificar onde vai a rosca E vocês ficam atentos nesses três furinhos aí, ó Que isso aí tem um segredo macio nisso aí Vamos tirar os quatro braços desse modelo aí Aí galera, freio tirado Já lubrifiquei bem os pinos, ó Tá vendo que tá bem lubrificado Aí tá aqui já, ó O freio de brake novo que a gente vai colocar Tá vendo que um tem um bracinho e o outro tem a porquinha Um tem um bracinho e o outro tem a porquinha Cada um desses aqui é um par Vamos prestar atenção aqui agora, ó Tá vendo que tem uma borrachinha aqui? Esse freio aqui é um freio de nylon Tem uma borrachinha segurando a mola Vamos tirar essa borracha Eu quero mostrar um segredo pra vocês Que acontece muito que o pessoal erra De apertar esse parafuso aqui, ó Esse parafuso é pra dar pressão na mola De apertar ele até o final O que que acontece quando você aperta ele até o final? Deixa eu tirar aqui que você vai entender Aqui, ó Tirei a molinha ali dentro Tá vendo que tem um lugarzinho aqui da molinha, ó Essa pontinha aqui, ó Que vai encaixar lá dentro do freio, ó Lá dentro, lá se você vê a pontinha do parafuso lá Deixa eu pôr aqui na perto Você vai entender lá A pontinha do parafuso lá Ela entrando lá, ó Então o que acontece? Quando você aperta o final Ele empurra e arranca a molinha da cava E faz perder pressão Então você vai deixar ele sempre aqui, ó Vamos pôr ele lá na metade regular, lá, ó E vamos encaixar a molinha lá dentro Da cavinha e vamos fechar Apertou, fechou Então o que que você vai fazer? Você não vai apertar mais que esse limite Se um lado não estiver voltando Você bambeia do outro Que aí faz ele voltar Mas você vai entender isso na prática Vocês vão entender Agora na hora de montar Aí galera, você lembra de eu falar dos três pininhos lá, ó O que que a gente vai fazer? A gente vai colocar no mais de cima, ó É o que dá mais pressão, ó Quanto mais em cima Você colocar lá dá mais pressão Coloca a molinha lá dentro do furinho, ó Pode apertar com força que ele entra Entrou pra dentro Ele vai tacar a pressão máxima dele Aí vamos colocar o parafuso aqui E fazer isso nos quatro freios Então aqui, ó O lado da porquinha tá de cá Que deu certo aqui O lado sem a porquinha ali Vai de lado, o bracinho Do mesmo jeito na frente Vamos colocar os quatro Apertar que eu vou ensinar vocês A cor regular a borrachinha Aí galera, os quatro bracinhos Já colocados no lugar Agora o que a gente vai fazer? A gente vai regular a borrachinha Outra chave, olha A gente bambeia aqui, ó Pra essa borrachinha ficar bamba Aí a gente encosta ela lá no ar, ó Aí o que que tem que fazer? Tá vendo o braço aqui, ó Que ele ficou um pouquinho pra dentro Não ficou reto assim Ele tem que ficar mais pra fora aqui Pra dar mais durabilidade na borrachinha Então o que que a gente vai fazer? Pra ele ficar desse jeito Presta atenção aqui na borrachinha, ó Tem uns anel por dentro E outros anelzinhos lá por fora, ó A gente vai passar anel de fora pra dentro Só isso é simples Você tira a porquinha aqui Vou passar dois anelzinhos pra lá Pra esse freio ficar mais aberto pra cá Assim, ó Entendeu? Olha lá, ó Ele tá muito pra... A hora que você coloca Ele fica muito pra dentro da bike Eu quero ele desse jeito aqui, ó A hora que a borrachinha encosta Vai ficar desse jeito Então eu vou tirar aqui E passar os anelzinhos pra lá Aí, galera Tá vendo que eu coloquei Passei os anelzinhos Um pouco do anel de cá pra lá E você vai calibrando tanto aí, ó Pra ficar o bracinho assim Ficar reto ali com o quadro, ó Lá, tá vendo? Ó, retinho com o quadro Pra você ter mais Um curso a mais Porque você deixa ele muito encostado ali Aquele outro bracinho do outro lado aqui, ó Essa pecinha aqui Pode chegar a encostar aqui E não dar freio Entendeu? Então vamos fazer isso Nos quatro freios da bicicleta Fazer assim, ó Pra ficar bem alinhado Outra coisa também Prestar atenção Pra deixar o espacinho aqui Em cima da borrachinha Ó, tá lá o espacinho que ficou Pra não encostar no pneu Se não encostar no pneu E corta a borda do pneu tudinho Então vamos fazer esse passo Nos quatro freios Aí, galera Presta atenção nesse lado de cá Tá vendo que já ficou Foi aberto demais? Então eu vou tirar Anelzinho do lado de dentro E passar pro lado de fora Pra ele ficar reto também Entendeu? Então vamos fazendo isso Fazer os quatro freios Ficar alinhadinho Aí, galera Depois dos quatro bracinhos do freio No lugar Regulado as borrachinhas Então você vai regular a borrachinha antes De jeito que antes Pra os cabos O que que não vai fazer? Vou colocar as moçanetas Só que essa baica aqui, galera A gente vai trocar o guidom dela aqui, ó Vai ter que tirar esse parafuso aqui, ó Pra ficar esse guidom fora pro outro Quem não sabe como que tira o guidom Galera, é o seguinte Vai pegar uma chave 13 Alguns são chave alho Vai bambear esse parafuso aqui, ó Bambear esse parafuso bastante Precisa tirar ele fora não Só bambear Parafuso banho, pessoal Aqui, ó Bambiou Você vai pegar uma marretinha Vai dar uma batidinha pra dentro Pra destravar a bucha, ó Destravou a bucha lá dentro, ó Ele já sai fora, ó Segura com a perna aqui, ó Vou puxando ele pra cima Aí, galera Tirou ele Nesse caso aqui Eu vou precisar desse expander aqui Esse parafuso, ó Por que que não pode tirar o parafuso total? Porque ele tem uma buchinha, ó Vai ficar essa buchinha lá dentro do garfo Lá se tirar ele tudo Aí eu vou tirar esse parafuso Vou pôr naquela mesa ali, ó E vou pôr essa mesa aqui Nessa baica aqui Pra pôr aquele guidonzão M9 E nós vamos pôr as maçanetas E regular esse esfreio E galera, a mesa já no lugar É muito simples de colocar Só põe aí dentro e aperta Agora vamos pôr o guidon, né Esse guidon, o guidon M9 Vamos colocar ele aqui Ele vem com a tampinha da mesa Aqui em cima aqui, ó Aqui as quatro parafusos E aperta eles também Já põe no lugar Pra pôr as maçanetas logo E montar isso aí Aí vamos apertar esse parafuso Da mesa aqui agora, né E donos, ó Pra deixar virado pra baixo Se por enquanto, pessoal Pra não destrovar vocês aí Na hora de fazer essa aperta Encostou esse aqui, ó Só encosta, hein Pessoal, não vai apertar Tudo aqui de jeito também Não, depois você não volta O guidon pra cima Esse freio vai ficar violento Vocês vão ver Tem que vai ficar topo aí, ó Vamos virar o guidonzinho Pra cima aqui Põe no formato que a gente quer Agora e dá o arrocho final Nesse parafuso aí Aí galera, guidon colocado Aperta bem esse parafuso aqui Se for usar a mesa, ó Pra não bambiar Porque esse aqui é danado Fica bambiando Aí a gente vai colocar a maçaneta Como que é colocada a maçaneta Tá vendo o lugar aqui Onde o parafuso Você sabe o lado dela Esse lugar que o parafuso Fica pra cima Aí coloca ela aqui, ó No buraquinho aqui, ó Aí colocou Deixa o espaço do punho aí Do manopla aqui E aperta esse parafuso aqui, ó Algumas, galera O parafuso é assim, ó As de alumínio O parafuso é aqui na lateral Apertou o parafuso Coloca ela dos dois lados Vamos pôr do outro lado aqui também Né, do mesmo jeito O parafuso vem pra cima Colocado Maçanetinha apertada O que a gente vai fazer agora? Vamos passar o cabo Os cabos e os conduítes Galera, o cabo é bem simples de passar Você vai abrir aqui a maçaneta, ó E vai passar o cabo lá no buraquinho do Lá no buraquinho aqui do regulador, ó Você tem a opção também De você vir aqui e alinhar aqui, ó Esses rasguinho aqui E passar aqui pela lateral Aí como que a gente faz? Aqui embaixo aqui, ó Vai ter um buraco, ó Vou filmar lá por baixo Pra vocês verem, ó Tá vendo? Tem um buraco aqui, ó É onde vai ficar a cabecinha do cabo Passou a cabecinha do cabo ali, galera Vamos passar no rasguinho aqui Pra ele sair do outro lado, ó Saiu Saiu aqui, ó Do outro lado Puxa bem Saiu, dá uma voltinha aqui no No regulador Pra ele não sair lá dentro Já não vai sair daí de dentro mais Galera, colocados os cabos aqui Eu já coloquei os dois cabos Daquele jeito que eu expliquei pra vocês Agora a gente vai colocar os canduítes de freio Só que antes a gente vai prestar atenção A maçaneta direita Do lado direito Que você pega com a mão direita Ela sempre vai ser do freio traseiro E a esquerda do freio dianteiro Em alguns casos específicos Às vezes a pessoa, assim Já aconteceu deficiente Que só tem uma mão Um braço, alguma coisa Pedir pra pôr os dois freios As duas maçanetas de um lado só Aí pega com as duas mãos e freia Acontece muito isso em oficina também Mas o básico é esse aqui, ó Maçaneta direita Freio traseiro Maçaneta esquerda Freio dianteiro Agora o que a gente vai fazer A gente vai passar os canduítes Vamos medir bem o canduítes O canduítes vai sair daqui Vai sair daqui Ele vai fazer o percurso aqui Vai vir até aqui na primeira entrada dele Então o que a gente vai fazer A gente tem que deixar uma folga Na hora de cortar esse canduítes Que ele vem um rolo daqui A gente tem ali, ó Na hora de cortar A hora que virar o guidão Não esticar demais Então já vou passar aqui Já vou cortar esse no tamanho certo E vamos ver como é que faz isso aí Aí galera, já cortei Se liga aí na folga que eu deixei A hora que virar o guidão Não esticar esse cabo Agora o que a gente vai fazer Vai engraxar bem o cabo aqui Pra passar dentro do canduítes Vamos meter graxa pra arriba Galera, não tem dó de graxa não Quanto mais lubrificar melhor fica Então pessoal Eu lubrifiquei bem os cabos Agora eu vou montar o canduítes Só que o que, ó Você vai pôr aqui, ó Uma cabecinha dessa aqui Um nibrizinho desse aqui, ó Aqui na ponta do canduítes No que vai aqui dentro da maçaneta Pra não acontecer de entrar esse cabo Pra dentro da maçaneta Aí vamos pôr ele aqui, né Na pontinha aqui E vamos passar o... Vamos pôr ele aqui na pontinha E vamos passar o cabo aqui dentro Fica de jeito de galera, ó O nibrizinho vai lá dentro da maçaneta, ó E agora a gente passou lá, né A maçaneta direita A gente vai vir pra trás A gente vai passar aqui dentro Nesse espaço aqui, ó Da bicicleta Não tem canduítes Pronto galera, agora Já passamos o cabo ali, ó Aí como é que ficou, ó Cabinho passado Aí ele saiu aqui, ó Nesse caso dessa bicicleta Esse canduítes agora vai ter que Vim daqui, passar aqui por trás E vir aqui no... No freio A maioria das bicicletas O freio traseiro, ó O canduítes cruza o quadro E vem pelo lado de cá Aí ele fica mais reto aqui Mas nesse caso aqui A gente vai ter que pegar Um pedacinho de capa agora Colocar aqui E vir pra cá Passando de lá pro quadro Trazem pra cá E galera, vai ficar dessa maneira aí, ó O canduítes lá E essa curvinha aqui Que vem no freio, ó Ela vem no freio também Você coloca ela aqui agora no final Aí, ó Se reparar Você vai bambear esse paráfuso Porque você vai reparar Que aqui tem uma cavinha Olha lá, ó Na hora que você bambear Vai aparecer um furinho lá Aí é nesse furinho Que a gente vai passar Essa ponta desse cabo Eu passo o cabo lá, ó Vamos passar Esticar bem ele Aí tá vendo Essa pontinha aqui, ó Ela vai entrar aqui, ó Tem um rasgo aqui Ela entra aqui dentro, ó Dentro do rasgo lá, ó Aí a gente vai esticar aqui, ó Vai esticar tudo Estica tudo Até o trem encostar tudo mesmo Aí você volta um pouquinho E aperta o paráfuso Aí galera, apertou Fez o jeito que eu falei Puxa tudo o cabo Volta um pouquinho Aperta o paráfuso Aí vai ficar essa folguinha A hora que você volta um pouquinho, ó É a folga exata Ó, o que você vai reparar Você vai vir aqui em cima do freio Aí vai reparar Se os dois lados estão voltando Olha que você freia, ó Tá vendo que aqui Estão os dois lados voltando Se acaso o lado de cá Não estiver voltando Você não vai apertar esse parafuso Você lembra lá do início Você vai bambear o de cá Se de cá não estiver voltando Você bambeia o de cá Lembrando Que o freio de brake A roda Tem que estar 100% alinhada Se estiver empenado E estiver encostando Você pega e solta um pouquinho Aqui no cabo Aí galera Na frente aqui Do mesmo modo Só que o canduíte Vai vir direto Vai vir direto Até no freio Aí você vai reparar O mesmo esquema Você está voltando Os dois lados Nesse caso aqui Está voltando Só o lado de cá Só esse lado aqui O que eu vou fazer Como ele está voltando Muita gente vai bambear Esse parafuso Porque aí enfraquece Um pouco a mola de cá E faz de lá voltar mais Entendeu? E para bambear Esse parafuso é muito fácil Encaixar a pise Bambeia aqui Vai bambeando E vai freando E vendo Você vai voltar igual Aí vamos bambeando aqui Pode bambear Isso aí não sai não Bambeando um pouquinho E puxa o freio ali Está vendo que ainda Continua voltando muito Vamos bambear mais Vamos bambear mais um pouquinho Vamos puxar o freio aí Já voltou dos dois lados Está vendo? Voltou igual dos dois lados Aí a gente vai rodar E vai ver se não está pegando o freio Se a roda estiver empenada Tem que desempenar Nesse caso aqui galera Não está pegando nada Está vendo? Só que eu acabei de reparar Uma coisa galera Esse pneu está virado para trás O certo é ele virar dessas pontinhas Apontada para frente Então é isso aí galera O vídeo de hoje foi esse O que a gente faz? A gente corta esse cabo aqui agora Está perfeito aí O sistema de freio e brake Ficou com alguma dúvida? Pode deixar no comentário aí Que eu respondo todas Gostou desse vídeo galera? Divulga para a gente aí O próximo conteúdo aí A bicicleta até ali A gente vai aprender a mexer em freios Hidráulicos Freio a disco Mas vai começar no básico Né galera? Vai começar no básico assim Freio e brake Vamos evoluindo Galera o vídeo de hoje foi esse aí Aprendendo a mexer no freio e brake Comuzão aí mesmo O bruto da rapaziada aí Que está em alta agora Cada das montadinhas No próximo vídeo Vamos mexer aí Nas freio a disco Freio hidráulico Entender o sistema desses freios Desses aros 29 Gostou desse vídeo? Compartilha com a galera Deixe seu comentário Escreve no canal Vê se o sininho está ativado aí No canal Escreve, ativa o sininho E até o próximo vídeo Falou!